Olha, mais um caso de picada de escorpião. Agora foi em Trindade. Uma mulher foi picada dentro de casa. Patrícia Piazza foi pra lá pra conferir qual que é a situação. Pathy, essa semana, inclusive, a gente já trouxe, se não me engano, ontem a morte de um menininho em Morrinhos. É preciso tomar muito cuidado com esses bichos, né? Exatamente, né? A gente traz esse alerta. Ontem a gente deu a notícia do Lourenço, de apenas 6 anos de idade, que perdeu a vida depois de ser picado por escorpião. E hoje a gente tá aqui na Vila Santo Afonso, em Trindade, com a Elba, que mora aqui nessa casa ao fundo. E ela que também foi picada enquanto estava ali na cozinha. Vou pedir pra ela contar pra gente como que foi. E antes disso, vou mostrar aqui na mão dela que ela encontrou pelo menos 3 escorpiões. O que acabou picando a Elba era um maior ainda, né? Ela acabou descartando. Elba, como que foi? Você chegou em casa ali, foi fazer a janta. Como que aconteceu? Eu cheguei. Bom dia. Cheguei em casa com o menino do colégio e fui fazer janta. Fui no tanque, lavei as mãos. Quando eu peguei o pano de prato no armário, sequei a mão, aí eu senti a picada. Mas não importei, só porque a dor foi aumentando. Aí eu achei estranho. Voltei, peguei o pano de prato e sacudi, ele caiu no chão. Muito nervoso, correndo, eu pisei em cima dele. Aí eu deixei ele na cozinha e já corri pro trinco. Você sabia que poderia ser perigoso? Sabia que seria perigoso, porque eu já tinha visto a reportagem, né? Aí eu já corri pro trinco. Lá como que foi o atendimento? O que eles fizeram? Foi muito rápido. Eu cheguei lá, logo me atenderam, me levaram lá pra dentro e deram o remédio e aliviou a dor na hora. Aí eles disseram, me liberou, que eu podia vir embora e tomar de pirônia caso a dor voltasse. Hoje você tá bem? Hoje eu tô bem, graças a Deus. A mão ficou dormente também por algum tempo? Durmente. Ainda tá, até hoje tá dormente ainda a mão. Isso aconteceu segunda-feira. Agora, você tem muito medo, porque tem criança em casa também, tem um menino de 11 anos de idade. É um problema antigo aqui ou tem piorado por agora? Não, tem piorado. Porque a gente, quando eu mudei pra cá, eu achei um. Agora, de uns tempos pra cá, já é o quarto. Que tem três aqui e o que eu matei segunda-feira à noite, que eu não tô com ele aqui agora. Aqui ao nosso lado, Manu, tá também a Nayara Azevedo, que é bióloga, né, lá da Superintendência de Vigilância Ambiental de Trindade. Nayara, conta pra gente, vocês disseram que ainda não tinham notificações sobre esse setor. Como que a pessoa pode fazer? Ela pode denunciar se tiver um problema como esse? A gente viu aqui na mão da Elba vários escorpiões. Como que faz a denúncia? Nós trabalhamos com notificações, né, todo acidente por animal peçonhento é notificado pelo hospital, né, onde a pessoa foi atendida, ela foi atendida noitrinha, a gente vai receber essa notificação. Toda notificação gera uma investigação, né, na qual eu e a minha colega Franciele, também bióloga, a gente visita essas pessoas e orienta, né, casa a casa, o que ela pode fazer pra eliminar esse animal na sua casa, né. Nós trabalhamos com manejo e educação ambiental, né, evitando que o animal se sinta confortável naquele ambiente pra ele não se proliferar. Então, o que a gente orienta? Na área interna da casa, telahalos e pias, igual o acidente dela foi na cozinha, é interessante que a gente coloque, né, na rede de esgoto ali, uma telinha na pia também, a gente coloca aquele tampãozinho. Na área externa, a gente também orienta que o quintal seja mantido limpo, né, não manter tijolo, telha, olhar os vasos de plantas rotineiramente, né. Em caso, se a pessoa tiver uma denúncia a fazer também, nós recebemos denúncia pelo telefone da Vigilância em Saúde, a gente se desloca até o local e se for uma coisa, por exemplo, a gente tem casa de pessoas que são acumuladoras, né, Elas têm ali o quintal muito sujo, essas coisas, nós trabalhamos em conjunto com a Vigilância... com a... com a Posturas, isso, com a Posturas e com a Vigilância Sanitária, que pode estar auxiliando a gente no combate e prevenção desses acidentes. Agora, como fazer... existe uma época do ano mais propícia pra esse tipo de aracnídeo, né, seria um aracnídeo. Existe uma época do ano mais propícia que a gente vê que ela contou aqui que não tinha esse problema e que agora tem prejudicado aqui a região. Nós temos uma época mais propícia, que seria agosto e setembro, mas, no geral, ele é um animal que é encontrado o ano inteiro, principalmente em zonas urbanas, né. Ele é um animal que aprendeu a conviver, é um animal que a gente chama de sinantrópico, né, ele aprendeu a conviver nas zonas urbanas, ele se sentiu confortável, porque ele encontrou alimento, ele encontrou abrigo, então ele acaba se reproduzindo, né. Nós, da Zonosa, nós não indicamos o uso de veneno para o combate ao escorpião, né, ele não tem um veneno eficiente pra isso. Mas nós indicamos a detetização no combate aos outros animais que servem de alimento. A barata, o grilo, essas coisas, é importante manter a casa detetizada, porque se o animal não encontrar alimento, ele não vai encontrar abrigo, ele não vai se sentir protegido ali, ele vai ser desalojado, né. Encontrei o escorpião na minha casa, o que eu devo fazer? É na chinelada mesmo ali, como que eu faço? Então, o ideal é que se você tiver condições de matar o animal, você pode matar, né, você pode ligar pra nós da Vigilância em Saúde, nós vamos lá recolher esse animal, se ele for vivo, a gente encaminha ele pro LACEM, se for morto, a gente tem uma coleção, né, que a gente dá educação ambiental nas escolas, a gente faz esse tipo de trabalho, mas pode ligar pra gente que a gente vai lá demonstrar pra você o local provável que ele pode ter vindo pra sua residência. E é preciso sempre, foi picado correr de imediato, né, principalmente crianças e idosos. Isso, nosso grupo de risco é crianças e idosos, é importante que a pessoa sempre procure o atendimento médico, no caso de Trindade, o hospital que tem soro, né, antiracníctico, antiscorpiônico, é a UPA, né, a UPA lá no Cristina, nós temos o E-Trim também procurando atendimento lá, eles classificam se o caso é grave, ou se precisa ser encaminhado pra HDT ou pra UPA, mas o importante é procurar atendimento médico em qualquer situação. Tá certo, muito obrigada, Manu, e olha só, no caso da Elba, da vizinhança, a gente conversou com uma outra vizinha, até mostrou pra gente o escorpião que ela matou aqui no domingo, é, sempre olha ali, né, principalmente se tem criança, se tem berço, chacoalha o lençolzinho, né, olha a cortina ali, o pano de prato, o sapato que vai calçar, sempre dá aquela conferida, a roupa que vai vestir, pra poder evitar acidentes como esse que a Elba teve aqui, né, Manu? É, Paty, inclusive o menininho de Morrinhos, né, que infelizmente perdeu a vida, a gente falou ontem aqui sobre isso, a suspeita é de que a família acredita que o escorpião estava na toalha, ou seja, na hora que ele foi pegar a toalha, esse anjinho ali, ó, que você viu agora a foto, e aí o escorpião estava na toalha, então tem que tomar cuidado, né, sabe que é uma região que já tem mais, não calça o sapato sem sacudir antes, cuidado na roupa de cama, na toalha, enfim, a gente sabe que é difícil isso, né, é uma canseira, mas tem que tomar muito cuidado, pra não correr esse risco. Obrigada pelas informações, Paty, ao vivo aqui pra gente.